No último episódio, Breno ia falar alguma coisa, só que bem na hora que ele ia falar, acabou o vídeo, acabou o espaço, mora a ver. Então, com certeza esse vídeo vai ser, tipo, bem pequeno. 10 minutos, 20 minutos, tanto faz. Também o vídeo tem 50 minutos. Pera, vou falar que eu não voltei a gravar. Ok, né? Ele bugou novamente. Isso aqui dá até um filme também. Depois que Joel travou de novo, ele entrou na sua casa. Muito triste, porque ele não conseguia quebrar um bloco. Ele foi lá, depois que pegou aqueles ferros. Ele está pegando os ferros. Ele pegou ferro? Sei lá. Ele pegou os ferros e está parado em cima da mesa. Não, ele está flutuando em cima do ar. É, eu quero uma picareta. Picareta é um esporte de ferro. Eu não sei. Gente, pera. Eu vou pausar o vídeo. Não, eu vou falar para ele aqui. Os inscritos vão escolher. Para ver. Ok, pera aí. Eu vou pausar o vídeo e falar isso para ele. Gente, vocês votam. Picareta ou espada. Ou alguma coisa que dê para fazer. Meses... Eu não vou escolher, mas os inscritos vão escolher. Ah, está no chat. Ok. Ok, Breno. Você está preso, não é mesmo? Eu também estou surpreso. Eu já estava preparando isso. Eu sabia que ela ia falar isso. Contem grama de bastante... Isso é muito errado de acontecer. Vejamos o assassinato. O incrível Breno Augusto. Ele está subindo na água. Ele está subindo na água. Oh, meu Deus. Ele voa. Pera aí. Pera. Nossa, mas é isso que ele voa mesmo. Coisa estranha. Ele está voando. Toma. Toma o quê? Deixa eu ver. Ele me deu um negócio. Moça de pedra. Pera aí. Aqui. Achei. Ok. Dois minutos. Maravilha. De nada. Obrigado. Por que eu falei brigado? Maquena. O que eu vou mostrar aqui? Falei alguma coisa que vai ter aqui em cima. Tipo, uma casa. Uma varanda. Qualquer coisa. Tipo, já sei. Eu vou comentar aí embaixo. Duas coisas. Eu vou colocar. Tipo. Já sei. Eu vou colocar. O que vocês querem no comentário. No comentário aí embaixo. Depois vocês vão entrar no negocinho. E vai ter um negócio. É. Picareta. Espada. Pá. Ou qualquer coisa. Eu vou. Eu vou. Ver o que dá pra fazer com quatro ferros. Tá? Pera. Fala. Me dá os ferros. Só pra ver. Me dá os ferros. Rapidinho. Não vou gostar. É só. É só pra ver. É só pra ver. Cinco ferros. Mano. O que a gente faz com cinco ferros? Ok, né? Ah, vai lá. Passou o vídeo. Pegamos o ferro. E eu disse que eu não vou gastar. Eu juro. Que eu não vou gastar, Breno. Eu juro. Eu juro. Eu juro que eu não vou gastar, Breno. Você vai ficar comigo. Você espera. Ok, vamos lá. Ver o que a gente pode fazer. Ok. A gente pode fazer. Um. Uma picareta. Um machado. Uma pá. E uma enxada. E o equipar. Podemos fazer. Uma espada também. Isso aqui precisa de rocha. Mas também. Também. Uma bota. Uma calça. Uma. Um arduo. Uma. Pitoral. E um capacete. Vocês escolhem. Ok? Só que vocês. Escolhem. Só que eu vou ter que pegar a pedra. Essa parte mais chata. Então. Vocês escolheram. Ok, galera? Ok. Está aqui os ferros. Está aqui o ferro. Está aqui o ferro. Só para mostrar que eu não gastei. Está aqui o ferro. Que fala. Hã? Que fala. Como assim que fala? Ok. Vamos subir aqui nessa árvore. Sabemos. Ah. Adeus. Uh. Ah. O que foi? Mano. O que você está me seguindo? Falou. Quantas peixes? Pessoas. Por que não tem tubarão no mini world? Nossa. Foi a ideia que eu tive. Vamos lá. Bem, eu não gosto. Está aqui. Espera. Espera. Está aqui. Comigo. Está na gravação. Está na gravação. Está na gravação. Está na gravação. Eu não posso. Espera, espera. Já sei. Aqui já deu ferro para ele. Eu falei para ele me dar de novo depois. Por quê? Por quê? Porque os inscritos vão falar o que eu vou... Eu não pensei nisso. Eu não pensei nisso. Ok, galera. Tira a mordura. Tira a mordura. Só vai ter os negocinhos aqui. Ou talvez a espada. Talvez. Olha. O que dá para fazer de dois? Espera. Vou fazer mais um negocinho aqui. Aqui. Dá para fazer tudo dois. Agora tudo... Agora quatro. Aí, ó. Mas os inscritos vão falar. Olha, gente. Naquele comentário que eu vou postar. É... Eu vou falar se eu vou dar alguma coisa para ele. Se tiver uns 100 likes, eu não vou dar nada. Se tiver 100 comentários falando que eu tenho que dar, eu vou dar alguma coisa. Ok? Bem, o vídeo vai ficando por aqui. Falou!